Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje galera eu vou estar mostrando aí como eu faço a minha pedra de cálcio para estar oferecendo para as minhas aves, beleza? Então se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todo vídeo que eu postar aqui no YouTube, beleza? Então galera, a gente vai estar utilizando o gesso, secagem rápida, aqui tem um quilo, mas a gente não vai utilizar essa embalagem toda e aqui galera eu tenho também essa areia calcária, ela é composta de areia calcária, farinha de ostra e ela tem aroma galera de frutas vermelhas, então é um cheirinho muito bom galera e ela também ajuda rapaziada, se é suave a ingerir, ela ajuda na digestão aí, beleza? Vem bastante, aqui tem um quilo, eu comprei aqui na minha cidade custou em torno de seis reais mais ou menos galera, bem baratinho, o gesso foi três reais um quilo esse pacotinho, aqui a gente vai estar utilizando também galera, a casca do ovo, eu já triturei ela no liquidificador e aqui vamos estar utilizando os copinhos descartáveis, estou usando esse de café, aquele pequenininho e araminho galera, para a gente estar colocando aí por dentro para estar fixando na gaiola, beleza? Um pote para fazer a mistura e água, a água a gente tem que colocar aos poucos falou galera? Então eu vou começar montando aqui e já volto com vocês, beleza? Aqui galera, vou estar acrescentando primeiro a mistura calcária, beleza? Um cheirinho muito bom galera, vou estar colocando aqui E aí galera, como eu vou fazer poucos copinhos, não vou colocar muito, beleza? Agora eu vou estar colocando aí a casca do ovo E agora galera, o gesso a gente vai ter que colocar aos poucos E a água também, vou ter que colocar aos poucos E quando você já está fazendo essa mistura galera, tem que ser rápido já estar despejando já nos copinhos que a secagem é rápida então não pode demorar muito mais Eu vou colocar mais um pouquinho de gesso ok Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, essa é a consistência que tem que ficar. E o cheirinho fica muito bom galera, de frutos vermelhos. Então aqui nossa mistura tá pronta galera. Agora eu vou acrescentar aqui nos copinhos. E assim que a gente acabar de encher os copinhos, a gente vai colocando aí o araminho, beleza? Vou enchendo aqui então. Aqui a gente faz assim galera. E deixa assim galera, o araminho pra fora pra gente tá prendendo a gaiola. Então eu vou fazer com esses todos que estão aqui. Quando eu já tiver todos cheioinho eu volto aqui pra mostrar pra vocês, beleza? E aí galera. Deu seis copinhos. Agora é só esperar secar, vou deixar aqui secando. E quando estiver pronto, já sequinho aqui, eu venho tirar do copinho e tá colocando pras aves aí pra vocês verem, beleza? E galera, essa mistura aqui ó, você pode tá oferecendo também, colocando apenas no coxinho da sua ave aí do seu viveiro e oferecendo pra sua ave. Não precisa tá fazendo essa pedra de calça aqui não. Você pode tá oferecendo aí separadamente, colocando no fundo da gaiola ou no coxinho, beleza? Então galera, quando a pedra secar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Fala galera, beleza? Rapaziada, já ficou pronta aqui nossas pedras de calça. Deixei secando aí mais ou menos uns três dias. Ficou bem firme, ficou assim ó. Aí eu vou tá tirando dos copinhos, só rasgar aqui o copinho e puxar que sai bem facinho. Aqui deu seis copinhos. Vai sobrar dois copinhos, eu vou guardar aí pra depois. Vou tá colocando ali no viveiro dos periquitos. No viveiro da calopsita. E aqui no viveiro, onde os periquitos tão chocando. Aqui embaixo tem o filhotinho. Aqui tá chocando. E aqui tá chocando também, deve nascer já a partir de amanhã. Aqui é o Max. Então galera, eu vou abrir aqui, tirar dos copinhos. Que tá colocando o viveiro aí, beleza? Acompanha aí. Fica assim galera. Aqui é só você prender na grade do viveiro ou da gaiola. Agora eu vou tá colocando aqui no viveiro galera. Vou colocar aqui e já mostro pra vocês, beleza? Aí rapaziada, eu coloquei aqui no viveiro dos periquitos. Prendi na grade aqui, ó. Coloquei em cima ali. Coloquei aqui também pra calopsita lá. Ela já tava picando a parede, descascando. Aí coloquei a pedra pra ela. E aqui nós coloquei pros periquitos. Pro primeiro casal. E pros dois casais aqui debaixo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Falou!